Olha eu aqui sozinho, nessa madrugada Tô perdido, tô sem rumo, não valendo nada Não consigo disfarçar, nem mudar de salvação Até nas plumas descender, pra ver o seu olhar Ver os bares da cidade, um bebendo assim Traz um copo americano, serve um beijão pra mim Ninguém quer mais me ouvir, só o meu sofá dorme Meus amigos me deixaram, vou beber e chorar, chorar Por ela Nem quando ela não voltar Vão vivendo assim Amor, mas ela me esquece Eu amo assim 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 Eu amo assim